Em cerimônia realizada na sede da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, e o jurista Paulo Penalva Santos lançaram o livro Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, Teoria e Prática. O evento contou com a participação de mais de 500 pessoas, incluindo a presença de diversas autoridades, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que fez o prefácio do livro, e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O presidente da Amaerge, Cláudio Delorto, falou sobre o que representa hoje o livro Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, Teoria e Prática para o Mundo Jurídico. Mostra a pujança do trabalho do judiciário feminista, que chega hoje ao Superior Tribunal de Justiça, e às universidades, através do trabalho do professor Paulo Penalva. E esperamos que essa obra, como sempre ocorre com livros dessa natureza, possa contribuir muito para a evolução do pensamento jurídico brasileiro. O jurista Penalva Santos fala da experiência de escrever o livro com o ministro Salomão. O ministro Salomão tem já uma série de decisões importantes sobre essa matéria, que chegaram ao ressentimento do STJ, e esse foi o primeiro ponto. Da minha parte, com o professor Antônio da Rússia Julio Vargas, experiências práticas que eu tive nessa lei, me fizeram, então, dar início a essa parceria, que eu acho que está sendo muito interessante. O lançamento da obra, que trata da lei 11.101, barra 2005, a nova lei de recuperação de empresas, teve o que podemos chamar de uma venda meteórica. Os 400 exemplares que estavam à venda, esgotaram em apenas duas horas de lançamento. O ministro Salomão fala a quem se destina o livro Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, Teoria e Prática. Basicamente, aos advogados que atuam nessa área, aos estudantes de direito, e na verdade é um livro que tem as últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre essa matéria. Impl dom. Impl dom. Impl dom. Impl dom. Vamos lá. Obrigado.